Maranata 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 Jesus vai me virar Eu vou subir O trato verde escutarei Em alas dores Por Jesus Te mostrarei Descarta a igreja Vamos subir O teu lugar Não é aqui Porque em breve Jesus virá Maranata 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 Jesus vai me virar Maranata 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 Jesus vai me virar Maranata 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 I надо me virar Maranata Maranata O teu lugar não é assim Hoje é assim Jesus virá